Olá galera que tá aí ligadíssima no N Coisas do blog do Nélio Um grande beijo a vocês Eu tô aqui me preparando pra fazer meu carnaval no blog Barraqueto A minha fantasia linda, Arnaldo, beijo pra que eu tô fazendo Um beijo pra mim, que tá agora me arrumando Esse lindo aqui, Arnaldo Que todo mundo de São Paulo conhece, um misturado E aí eu tô saindo de boneca de luxo, boneca futurista Não tá lindo? Um grande beijo pra todos vocês E fiquem ligadíssimos nesse blog, ó Que é show de bola Um beijo, feliz carnaval Tchau Nélio Você é maravilhoso, eu torço muito por você Sucesso meu lindo, te amo